Olá meu amigo mecânico, tudo bem? Infelizmente é uma verdade que alguns postos de combustível costumam dar uma alterada no combustível que são vendidos exatamente para tentar trazer um pouco mais de rentabilidade. Porém, você sabe o que essas adulterações de combustível podem causar nos carros dos seus clientes? Vamos utilizar mais uma vez o nosso Sandero RS para exemplificar exatamente sobre isso. O combustível de má qualidade pode afetar muito velas de ignição, bicos injetores, filtros de combustível fazendo dessa maneira com que o carro aumente o consumo, tenha falhas e isso são problemas sérios que podem causar no funcionamento na mecânica do motor do carro do nosso cliente. Então, vamos fazer uma avaliação aqui vamos tirar as bobinas, verificar as velas de ignição vamos verificar também a questão do corpo de borboleta ou TBI, como costumamos chamar porque sujeiras também ali podem causar oscilações também de marcha lenta e vamos também ter que fazer a remoção do coletor superior de admissão coletor de plástico aqui superior porque os bicos injetores estão aqui embaixo e daí nós vamos fazer um teste dos bicos de injeção no equipamento de testes. Galera, dessa vez a gente vai dar uma olhada então na parte de ignição na parte de bico injetor na parte de vela de ignição e também corpo de borboleta porque, infelizmente, muitos postos de combustível acabam adulterando o combustível para tentar trazer um pouco mais de rentabilidade porém, isso é muito prejudicial no funcionamento do motor do nosso carro. Bicos injetores, por exemplo podem sujar com muito mais facilidade as velas de ignição têm um desgaste mais rápido e inclusive podem até oxidar pela presença de água no combustível então a gente vai fazer uma revisão agora na parte de injeção e vamos fazer a remoção dos bicos e fazer aqui, ó teste de vazão teste de equalização e estanquedade dos bicos injetores. E no caso do TBI do corpo de injeção nós iremos utilizar um descarbonizante para fazer a limpeza a melhor situação realmente é remover o corpo de borboleta trabalhar com ele em cima da bancada e fazer uma limpeza mais minuciosa e é isso que nós vamos fazer aqui agora ó, vamos dar uma avaliada então aqui no corpo de borboleta no nosso TBI dá uma olhada como em volta ali da borboleta ele acaba impregnando parando muita sujeira e isso é comum até do funcionamento é uma carbonização na verdade, né? o mesmo acontece aqui na parte interna da borboleta então isso acaba impedindo o total fechamento da borboleta pode ter oscilações em marcha lenta e também aumentar um pouco o consumo de combustível então vamos fazer a limpeza aqui da nossa TBI mas antes disso vamos aproveitar continuando aqui na desmontagem fazendo a remoção da parte superior do coletor para chegar ali nos bicos injetores ó, tirado aqui a parte superior do coletor de admissão uma dica que eu posso dar muito importante para todos vocês coletor de admissão qualquer peça que cair aqui dentro mesmo que você não veja pode causar um prejuízo enorme então quer uma dica simples para evitar um dano maior no motor do carro? uma simples fita crepe vamos esticar uma fita crepe larga aqui ó tampa todas as entradas do coletor de admissão minimizando assim um risco bem maior que seria cair alguma coisa aqui no coletor e pela curvatura ele vai direto se tiver uma válvula aberta ele já pode ir direto para a câmera de combustão e daí você não consegue tirar mais tem que tirar o cabeçote dica valiosa essa hein fazendo a remoção das velas que é o item que mais sofre no caso de um combustível adulterado deixa eu mostrar para vocês a diferença entre uma vela nova a abertura do eletrodo da vela o desgaste na parte superior ali da vela tudo isso faz o carro aumentar o consumo de combustível e também possivelmente falhar e com certeza é o item mais prejudicado estamos falando de um carro flex que pode ser abastecido com álcool e no álcool contém muita água muitas vezes a vela pode ter até pontos ali de oxidação o que atrapalha a faísca na hora da combustão do combustível então vamos fazer a substituição do jogo de velas está aqui as velas também originais pensando sempre na durabilidade e também muita gente às vezes na hora de fazer a substituição da vela não sabe a correta especificação técnica da vela o grau térmico da vela para isso você consegue também fazer a consulta através do site mecânico renault.com.br e saber exatamente quais os itens quais especificações dos itens que devem ser montados no seu renault a remoção da flauta com os bicos e injetores requer um cuidado a mais porque a linha ainda vai estar pressurizada de combustível e também os terminais aqui dos bicos e injetores também acabam podendo ter um ressecamento eles ficam muito próximos ali do cabeçote então uma tensão redobrada na hora de fazer a remoção dos bicos e antes de nós colocarmos os bicos na máquina ali que vai verificar a equalização dos bicos a estanquedade o teste de vazão nós temos que fazer uma limpeza também nos bicos uma limpeza externa realmente para a gente poder trabalhar com uma peça mais limpa na mão e fazer a montagem aqui na máquina de teste de bicos vamos lá os bicos aqui montados na nossa máquina de teste e limpeza de bicos e a primeira coisa que a gente vai verificar é a equalização os quatro bicos tem que estar equalizados eles tem que ter praticamente a mesma vazão pode existir uma pequena variação? sim, pode existir se houver uma variação muito grande aquele bico que tiver uma vazão menor vai causar uma falha no funcionamento do motor então o primeiro teste que iremos realizar será o de equalização eu coloquei o papel aqui atrás para a gente conseguir enxergar melhor o fluido passando ali então nós vamos aumentar a pressão ali para os três bar que é uma pressão de funcionamento normal do sistema de injeção e os bicos vão começar aqui a pulsar eles vão pulsar de acordo como se o motor estivesse aumentando de rotação começa numa rotação bem baixa e vai subindo até praticamente você não ver a luz aqui piscando vai ser como se estivesse numa rotação ali beirando seus 6.200 6.500 giros mais ou menos vamos acompanhar como que vai ser a equalização desses quatro bicos injetores encerrado aqui o teste de equalização o teste dura aí cerca de um minuto tivemos uma vazão aqui no primeiro bico de 41 ml segundo 41 terceiro 43,5 quase 44 e o quarto chegou em quase 47 ml então está existindo uma variação agora vamos realizar um segundo teste que é o teste de estanquedade o que quer dizer o teste de estanquedade como vocês estavam vendo na equalização dos bicos os bicos ficam pulsando abre-se um leque em cada bico mas esse bico não pode gotejar dentro do cilindro então vamos esvaziar aqui as provetas e vamos realizar o teste de estanquedade após isso nós vamos utilizar aqui a cuba de ultrassom para fazer a limpeza desses bicos e ver se a gente consegue verificar ter uma melhor equalização deles aqui no teste de estanquedade vai ser colocada uma pressão maior do que uma pressão de funcionamento da linha de combustível e os bicos não podem ter nenhum vazamento não podem gotejar aqui dentro do sistema é como se a pressão de combustível estivesse muito alta porém o motor não estivesse acelerando não estivesse em funcionamento o bico não pode ter nenhum gotejamento ele tem que se manter sempre fechado mesmo com a pressão máxima aqui no sistema e não tem nenhum vazamento nos bicos ok agora então vamos tirar os bicos aqui da bancada de testes e vamos realizar a limpeza com o ultrassom então agora sim vamos realizar a limpeza aqui a limpeza que se dá através de ultrassom os bicos ficam pulsando na solução durante um período e depois nós vamos novamente verificar aqui a equalização da vazão deles vamos aguardar aí um pouquinho e daqui a pouco a gente volta aí realizando um novo teste então enquanto a gente vai fazendo a limpeza de bico já vamos fazer a substituição das velas e um outro detalhe jamais solte a vela aqui dentro do canal do cabeçote porque na hora que ela bater lá embaixo ela pode fechar aqui o eletrodo e ter um problema muito grande então utilize aqui uma ferramenta específica pode ser algo simples até uma mangueira ou a própria bobina do carro para iniciar ali descer a vela e iniciar ali que ela rosqueie no cabeçote de maneira correta isso é um detalhe importante que eu vejo muito mecânico pegando a vela colocando ali no furo do cabeçote e soltando ela lá dentro um simples detalhezinho pode fazer muita diferença o carro depois fica falhando não sabe porquê e muita gente também pode ter uma dúvida qual que é o tempo que os bicos ficam ali na cuba de ultrassom pode variar de 5, 15 minutos mais ou menos já se passaram 15 minutos a gente vai parar agora a limpeza o ultrassom e vamos colocar os bicos novamente para verificar aqui a vazão vamos realizar então o segundo teste os bicos todos montados tirei o papel vamos ver se a gente consegue mostrar melhor sem o papel equalização multiponto manter ali em 3 bar mais ou menos e vamos ver como fica aqui a vazão dos bicos encerrado mais um teste é sempre importante marcar a posição de cada bico para sempre realizar a mesma comparação e mais uma vez temos 41 41 44 e 47 está dentro da tolerância então nós podemos colocar aqui os dois bicos não colocar os dois bicos de maior vazão juntos no cilindro 1 e 3 ou 2 e 4 e sim colocar o de maior vazão com o de menor vazão em cilindros juntos dentro da variação e o carro também não apresentava nenhum nenhuma falha nenhum mal funcionamento vamos realizar então aqui a montagem dos bicos injetores fazer também realizar aqui a limpeza do TBI e substituir também o último item muito importante aqui do sistema de combustível que também pode entupir com muita facilidade pode acumular muito resíduos que é o filtro de combustível vamos fazer a substituição dele aqui também realizada é a limpeza de bicos ficou batendo aqui no ultrassom cerca de 15 minutos vamos terminar de fazer aqui a limpeza do TBI e também substituição do filtro de combustível estamos falando tanto de combustível adulterado pode vir com muito resíduo no combustível ele vai parar aqui no filtro do combustível e esse também se estiver muito obstruído muito entupido ele acaba forçando muito a bomba de combustível então a troca do filtro também é uma prevenção para preservar bomba de combustível e bicos injetores concluindo a montagem do coletor falta somente o nosso TBI nosso corpo de borboleta agora completamente limpo completamente descarbonizado o que vai auxiliar muito no acerto fino do carro né marcha lenta delay do pedal do acelerador depois lembrando que a gente tem que fazer só uma reprogramação porque a gente fez a remoção do TBI vamos terminar aqui de fazer a montagem a gente também teve que tirar aqui o caixa do filtro de ar para ter espaço sair o coletor e daí vamos levantar o carro mais uma vez para trocar o filtro de combustível aqui na parte do cofre tudo finalizado falta agora o filtro de combustível lembrando que o filtro de combustível talvez seja também um dos itens que mais sofre com o combustível adulterado porque o acúmulo de resíduos o entupimento do filtro acaba forçando muito bomba de combustível e acaba também se ele tiver muito sobrecarregado o filtro de partículas acaba também enviando partículas que podem parar nos bicos e injetores então a substituição do filtro de combustível na manutenção preventiva deve sempre ser lembrado finalizando então toda essa revisão mecânica algumas dicas que eu posso passar para vocês até para finalizar esse conteúdo sempre façam e oriente seus clientes a fazer manutenções preventivas ao invés de corretivas sai muito mais barato é muito mais eficiente e você consegue se organizar financeiramente e uma outra dica que eu posso dar sempre abasteça o carro em postos de confiança de preferência sempre no mesmo posto de combustível e fiquem atentos ao consumo excessivo do seu veículo possíveis falhas de funcionamento dificuldade de pegar de manhã se atente a todas essas informações e para mais informações valiosas como essas acesse sempre o site mecanico.reno.com.br e nós nos vemos no próximo vídeo tchau tchau